A paz do Senhor e o povo de Deus, estamos iniciando aqui mais um Em Chamas para as Nações. E nessa série, aprendendo com os erros dos homens da Bíblia, eu queria falar sobre Jacó. Lá em Gênesis capítulo 25, Jacó está em casa e nessa casa morava ele, sua mãe, seu pai e seu irmão mais velho. E a bênção era do primogênito e Isaú nasceu primeiro. Só que chega um dia que Isaú chega com fome e ele vai pedir para Jacó um pouco daquele guisado, um pouco daquela lentilha. E Jacó vai se aproveitar da fome que o irmão tem para comprar a primogênitura do seu irmão. Jacó vai se aproveitar da necessidade do irmão para conseguir o seu objetivo. Sabendo ele que Deus já havia dito para a mãe dele que o maior serviria o menor e que a bênção já era dele. Mas ele quer se beneficiar da dificuldade de alguém. Você não pode conseguir seus objetivos em cima da necessidade dos outros. Você não deve conseguir seus sonhos fazendo trapaças, aproveitando que alguém está passando uma necessidade para se aproveitar da fraqueza de alguém. Para comprar algo, você poderia muito bem. Se você é o dono da bênção, se você é um abençoador, você não pode pensar desse jeito. Em beneficiar da fraqueza, da dificuldade, da enfermidade de alguém para controlar essa pessoa. E Jacó vai se aproveitar disso. E esse é um erro que eu e você não pode cometer. Em Gênesis 27, Isaac vai dizer para Isaú caçar um animal, fazer a comida que ele ia abençoar Isaú. Sua esposa, Rebeca, vai ouvir e vai ensinar Jacó. Vai compactuar com Jacó para Jacó enganar o pai. Jacó vai vestir a roupa do irmão, que a roupa dele era peluda. E quando ele entra na presença do seu pai, o pai pergunta, quem é tu? E ele vai dizer, sou Isaú teu filho. Ele diz, você chega para cá. Ele diz, a roupa é de Isaú. Mas a voz é de Jacó. Jacó vai tentar enganar o pai. E o pai quando cheira, ele vai sentir o cheiro de Isaú, do irmão mais velho. Ei, você não precisa enganar o pai. Você não precisa tentar enganar Deus. Deus te conhece. Ei, o seu irmão mais velho já te deu a roupa. Jesus é o seu irmão mais velho. Quando Deus cheirar você, vai sentir o cheiro de Jesus. Ô glória. Então você não precisa tentar enganar o pai. Você não precisa enganar aquele que te sonda e te conhece por dentro. Não adianta você chegar com um verniz evangélico, um verniz religioso, achando que vai enganar Deus. Deus, você não vai conseguir. Mostra para ele quem você é. Rasga a sua alma para ele. Ele sabe como está esse coração machucado. Ele sabe como você está por dentro com a alma ferida. Então não tenta enganar ele com a sua voz bonita, com a sua eloquência. Diz para ele, Deus, está doendo. Diz para ele como é que está o seu casamento. Diz para ele como é que está o relacionamento com o seu filho. Chega de colocar um verniz. Chega de camuflar. Mostra para ele a verdade. Revela esse coração. Não esconde as coisas dele. E Jacó vai vestir a roupa do irmão para enganar o pai. Não tente fazer isso. Ele já sabe como você está. E outro erro que ele vai cometer está em Gênesis 27. Ele vai fugir de casa. Quando Exaú volta, Exaú descobre que foi enganado pelo irmão. E agora tem uma dificuldade na casa do pai. Ei, não fuja da casa do pai porque você está com dificuldade com seu irmão. Não fuja da casa do pai porque você tem um problema com seu irmão. Por que você não conserta esse relacionamento? Por que você não pede perdão? Por que você não libera perdão? Por que você não se reconcilia? Por que você não pede perdão para sua mãe? Por que você não pede perdão para o seu pai? Por que você não se conserta com seu pastor? Por que você não se conserta com seu patrão? Ao invés de ficar falando mal por trás. Ao invés de ficar contaminando outras pessoas. com a amargura da sua alma, com o veneno do seu coração. Ei, é hora de colocar farinha nessa panela. É hora de a palavra de Deus entrar em ação e você reconciliar. É melhor do que você fugir, ir para outra casa, ir para outra igreja, fugindo do problema. Daqui a pouco vai ter outro problema, você vai ter que fugir também. E outro erro que ele vai cometer é que 22 anos depois, ele precisa consertar aquele erro que fez ele sair da casa do pai. Só que agora ele está rico. E na volta ele vai tentar comprar o perdão do irmão. Ele já errou quando saiu. Agora ao invés de voltar para pedir perdão, ele tenta comprar o perdão. Só que o seu irmão mais velho, ele já pagou a dívida. Na cruz Jesus disse, está consumado, está pago. Então não tente comprar o perdão de Deus. Não tente comprar o perdão de Jesus. Ei, você errou. Pede perdão. Agora você tem que voltar. Mas não tenta comprar. Não tenta comprar o perdão de Deus lendo capítulos da Bíblia mais. Não tenta comprar o perdão de Deus com jejum. Não tenta comprar o perdão de Deus com oração. Quer comprar o perdão de Deus? Você nunca vai conseguir. Porque o pecado, ele é uma dívida impagável. A única maneira de ser pago o pecado foi na cruz do calvário. E a única coisa que você tem que fazer agora é dizer, Deus, eu errei. Me perdoa. Me ajuda e me levanta. Porque senão, você vai ter sempre o pecado te acusando. E Deus quer te limpar. Deus quer remover. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. E aquele que não confessa, que esconde a sua transgressão, nunca prosperará. E Deus te colocou e vai dizer, volta para a casa do pai e perdoa. Volta para a sua esposa e pede perdão. Volta para a sua casa. A sua família está te esperando. Os irmãos da igreja estão te esperando. Estão ansiosos. E os céus também estão te esperando. Amém? Fique com Deus. Espero que esse vídeo tenha te abençoado. Compartilhe, curte, se inscreva no canal. E não se esqueça. Você nasceu para estar em chamas para as nações. Deus te abençoe.